Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Como Abraão acreditou Na promessa de Deus Eu vou acreditar Como Abraão prosperou Eu vou prosperar Vou acreditar Vou sair de onde me mandar Vou pra onde Ele quiser Vou manifestar A minha fé A minha casa Será uma benção O meu trabalho Será uma benção Em tudo aquilo que eu fizer Prosperar Todos os arcos Todos os arcos serão quebrados E os inimigos Envergonhados Em todo lugar Em todo lugar Que eu passar Abençoado serei E toda vida E toda vida Que eu ganhar Será do rei Se você foi chamado Se você acredita Se você acredita Cante comigo Como Abraão Como Abraão Acreditou Na promessa de Deus Eu vou acreditar Eu vou acreditar Como Abraão Como Abraão prosperou Eu vou prosperar Vou acreditar Vou acreditar Vou sair de onde me mandar Vou pra onde Ele quiser Vou manifestar A minha fé A minha casa Será uma benção O meu trabalho Será uma benção Em tudo aquilo Que eu fizer Prosperarei Todos os arcos Serão quebrados E os inimigos Envergonhados Todo lugar Que eu passar Abençoado serei E toda vida E toda vida Que eu ganhar Será do rei Profetize agora A minha casa Será uma benção Meu trabalho Meu trabalho Em tudo aquilo Em tudo aquilo Eu fizer Prosperarei Em nome de Jesus Em nome de Jesus E toda vida Toda vida Que eu ganhar Será Será do rei A minha casa Que eu ganhar É uma benção 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 Para passar essa semana Lá em Angra Benção E a igreja Como é que está A igreja Graças a Deus Caminhando firme Com Jesus Se preparando Para a vinda Melhor Estando já preparada Para a vinda Não vai dar tempo De se preparar Tem que já estar Ligado com o Senhor Em comunhão Com o Senhor Jesus Não é verdade? Eu estou ali em Nova Holanda Aqui na Maré No Rio de Janeiro Fazendo quase um ano Já ali Benção Benção mesmo Bom Eu e o pastor Ronaldo Nós estamos aqui Toda a quarta-feira Com você Assim Para meditar na palavra Receber os seus pedidos De oração E Com você Partir o pão Dessa palavra O pão Do nosso espírito Que é Jesus E a palavra Colocada aqui Não é nossa É dele E o movimento de oração Feito aqui É com você Não é só por você Porque nós acreditamos Que o nosso Salvador Tanto está aí Onde você está Isso E tanto te dá autoridade Para falar com ele Te abrir o caminho Para você falar com ele Ele abrir o caminho Para você poder ter acesso A Deus Então Somos todos aqui Uma igreja Se quiser ligar 2112-6300 É o canal de voz Que a pessoa pode deixar O recado 24 horas Funciona aqui Esse telefone Do Semeadores Aqui da Boas Novas 2112-6300 E aí Se algum atendente Não né Ao vivo ali Não falar com você Você deixa gravado Tem a opção de você gravar A sua mensagem Legal E esse é o trabalho Da Boas Novas Nós estamos aqui para isso Né pastor Isso Para poder comunicar Jesus Promover a fé No seu coração Em Deus E fazer com que você Se aproprie Da autoridade Que você tem Em Cristo Jesus Para viver No Senhor Um relacionamento Com Ele Esse ano pastor Nós cremos Que é o ano de Jesus Não é o ano de José Não é o ano de Maria Não é o ano de Ah claro Samuel, Daniel, Abraão, Paulo, Timóteo É o ano de Jesus Ele é o centro Ele é o foco Com certeza Ele é onde Vamos depositar a nossa fé A nossa certeza E nós queremos Nesse ano Viver um relacionamento Com o nosso Pai Nós não queremos Apenas ter As coisas Do nosso Pai O Marcelo Nascimento Cantou do CD Prosperarei A música Prosperarei E a prosperidade Que o Marcelo Nascimento Cantou Ela não é uma prosperidade Que está no bolso Que está nos bens materiais É uma prosperidade Do coração A prosperidade De um espírito Que está nascido de novo Um espírito cheio da vida Do próprio Deus E é isso que a gente Quer promover esse ano Né pastor? Claro, com certeza Estava lembrando Aquela passagem de Marcos Capítulo 3 Quando Jesus chama os doze E a Bíblia diz Que ele chamou Para eles estarem juntos Dele Sim Chamou-os para si Também para uma missão De pregar o evangelho Mas antes disso Para estarem com ele Sim Muito importante Nós compreendermos isso É muito semelhante Essa questão de nós Estarmos orando aqui Mas a gente está intercedendo Mas nós não nos tornamos Mediadores A gente não está entre as pessoas E Deus Sim Estamos clamando a Deus E crendo que Cristo Está sendo gerado também Sim Na vida dos que estão Nos acompanhando E se você De repente Não está conseguindo ligar Para o número Não está conseguindo Fazer o contato Eu quero Deixar com você Alguns canais De comunicação com a gente Nós temos O nosso e-mail E o site da Boas Novas www.boasnovas.tv Voltando só um pouquinho Dani O site da Boas Novas Para deixar aí o seguinte Que no site da Boas Novas Você acompanha a programação No momento em que ela está sendo exibida Digamos O programa está acontecendo 3h30 Hora de Brasília Você acompanha 6h da manhã Reapresentação Você acompanha ali E toda a programação da Boas Novas Agora tem o canal do Youtube Que você pode estar lá Vendo os programas Que ficam ali O tempo todo Para você rever Rever Eu tenho algumas pessoas Que acessam as mensagens E ficam ouvindo de novo a mensagem E faz grande diferença E divulga E faz o link da mensagem Então é grande bênção Mas uma coisa importante Essa semana Boas Novas fez um investimento No equipamento De um custo bem elevado Que melhorou muito Esse nosso acesso Agora pela internet Está vendo só? Então no canal do Youtube .com.br Boas Novas Oficial Você tem todos os programas ali Que já foram exibidos Aí você também tem O espaço feminino O e-mail do espaço feminino Para você enviar O seu pedido de oração Enviar o seu testemunho É uma forma também De ter um contato com a gente Não esquecendo também A página do nosso Facebook E na página do nosso Facebook Que você pode curtir Mandar o seu pedido de oração Facebook.com.br Espaço Feminino Oficial Você está lá interagindo com a gente E vendo Enfim Toda a forma de entrar em contato A Boas Novas também tem aplicativo Para os smartphones também É tudo disponível Possibilitando aí Diversas formas Diversas mídias Para facilitar aí Com que você seja alcançado E possa compartilhar também Legal A gente está colocando tudo isso Para você Porque é a forma como De repente você Ah, eu não tenho como falar Do amor do meu pai Do amor de Jesus Para uma pessoa Enfim Mas eu tenho como Fazer uma ponte Através da Boas Novas Isso Assiste aqui Ouve aqui E aí A coisa vai acontecendo Você que está fazendo aniversário É o seu presente Naum Capítulo 1 1º Versículo 7 E tudo o que você Fizer no movimento É o seu movimento De fé Você precisa Todos nós Eu preciso Eu também Essa é a nossa Oração É a nossa Palavra É a nossa Meditação É a nossa Reflexão Daqui a pouquinho Depois do intervalo Eu sou Márcia Costa No programa de hoje Do Espaço Feminino Nessa quarta-feira Sim, por que não? A gente não precisa Ter o dia Todos os dias São dias Em que a meditação Da palavra do nosso pai É possível A reflexão Alimentar-se com esse pão Que é o próprio Jesus A palavra É Jesus E Ele é o pão Do nosso espírito E a palavra É pão Pão da vida E ele é A sua palavra Por isso a gente medita Na sua palavra Seja em qual dia for Na meditação de hoje Eu quero Com você Pensar Sobre a pergunta E refletir Sobre a pergunta Quem precisa De Jesus Nessa meditação Sobre quem precisa De Jesus Eu quero É Inspirar você A pensar Da seguinte maneira A ter a revelação O entendimento Que Precisar de Jesus Aqui Não é Um convite A que você Recorra Ao Senhor Jesus Como quem Recorre Aquele Gênio da Lâmpada Que vai Responder todas As suas respostas E ele fica lá E você continua a sua vida Como você quer Quem precisa de Jesus Esse precisar Eu quero que você Entenda E assimile E internalize Que esse precisar Ele te É um convite A te fazer entender Tanto a você Quanto a mim A que nós Nos relacionemos Com Jesus Esse precisar Ele pede Um relacionamento Não pelo que Jesus Tem Mas pelo que Ele é Então Em todo o tempo Paulo quando ele fala Ali aos filipenses Ele diz assim Aprendi a viver Em qualquer situação Como foi que Paulo Escolheu aprender A viver Em qualquer situação Tanto numa situação Boa Quanto numa situação Difícil Hostil Complicada Porque Paulo Precisou De Jesus E precisa Esse entendimento Estar arraigado Dentro da gente Precisamos de Jesus Para viver Em qualquer situação Seja numa situação Boa Como numa situação Difícil Porque a necessidade Aí Ela é de Relacionamento A necessidade De Jesus Em nossas vidas É de um relacionamento Com ele Não pelo que ele tem Senhor me socorre Nessa hora Senhor me ajuda Quanto a isso Por isso que prosperidade Ela não tem a ver Com dinheiro no bolso Com ter um bem material Prosperidade tem a ver Com teu coração Com teu espírito Cheio da vida Do próprio Deus Fazendo fluir Para tua alma Que são Que é a sede das tuas emoções Dos teus pensamentos Uma direção certa E isso é relacionamento Com Deus Nós queremos Estar aqui Incentivando você Eu e todo mundo Que faz parte do espaço Feminino aqui A que você viva Um relacionamento Com Jesus A que você viva Esse relacionamento De que maneira Não religioso Cheio de regrinhas De metodos Do que os homens dizem Não Viva um relacionamento A partir de suas próprias Experiências Com o Senhor Jesus Como? Leia a palavra Diariamente Não faça aquelas metas Ridículas Vou ler a palavra Seiscentas vezes Durante o ano E eu tenho uma meta Lê por ler Sabe? Só pra dizer pros outros Que já leu mil vezes Isso é uma bobagem Isso não promove Conhecimento Da verdade Isso não Te aproxima do Pai Como ele realmente Quer que você se aproxime Pra que você descanse nele Pra que você Ouça o convite dele ali De Mateus 11, 28 Aprenda de mim Eu sou manso e humilde Aprenda de mim Pra você viver a sua vida Como eu planejei Que você viva Jesus dizendo Pra gente Então Quem precisa de Jesus? Esse precisar Me chama atenção Para um relacionamento Com ele E Esse relacionamento É em todo o tempo Agora Eu quero pontuar Pra você Que Em todo o momento Ele se faz necessário E eu quero colocar Pra você Que a Bíblia Que é a palavra De Jesus Que é o próprio Jesus Tem resposta Pra todo o momento Que você Estiver vivendo Porque você Precisa dele Em todo o tempo Então assim Você Está precisando De Jesus Numa situação E pensa que Não Isso aqui não tem nada a ver Com o Senhor Jesus Eu Estou querendo aqui Arranjar uma pessoa Pra Ser meu namorado Pra casar Mas isso Deus não tem nada a ver com isso Tem tudo a ver com isso Ah Eu estou querendo Um emprego novo Eu estou precisando De uma situação Na minha vida Deus tem alguma coisa A ver com isso? Não tem nada a ver com isso Tem tudo a ver com isso Ah Eu estou numa situação De um problema De trabalho Relacionamento De um momento complicado No meu trabalho Ah Deus não tem nada a ver com isso Tem tudo a ver com isso Poxa eu estou vivendo Essa hora tão boa Tão feliz Tão Cheia de paz De tranquilidade Então eu vou dar uma folga pra Deus Não Não dá não Porque ele tem tudo a ver com esse momento Quem precisa de Jesus? Todos nós Em todo o tempo Seja num bom momento Seja num momento difícil E pra você ver Como ele está disposto A estar com você Num relacionamento Pra todo o tempo Eu quero começar dizendo o seguinte Que Jesus É pra quem Está ansioso E preocupado Você está ansiosa hoje? Acordou ansiosa? E muitas vezes a Bíblia Faz uma associação Da preocupação Com a ansiedade Que é aquela inquietude Que é aquela angústia Que é aquele movimento Que gera em você Uma vontade de fazer E você não sabe nem como fazer E você se precipita E você se embanana toda E você se perde Porque a ansiedade É aquela agitação Muito complicada Desorganizada interiormente É um interior desorganizado Confuso A ansiedade Ela promove muito desgaste E confusão E nessa hora que a pessoa Está atarantada Ela está angustiada Ela está em confusão interior Ela pensa em tudo E em Jesus ela esquece um pouco Mas eu quero te dizer Que pra essa ansiedade Seja de que intensidade for Pra essa preocupação aí Com esse filho Com esse emprego Com essa relação Com o futuro Com essa preocupação com a saúde Seja qual for Você precisa de Jesus E ele tem A resposta Para esse movimento De ansiedade E de preocupação Na sua vida Porque o que ele quer É que nós Na relação com ele No relacionamento com ele Entendamos uma coisa Essa ansiedade Essa preocupação Vou ficar isenta agora Já que eu estou em Jesus Ele vive em mim Eu agora não vou viver mais ansiedade Não vou viver mais preocupação E acabou a conversa Agora vai ser um mar de rosas Não Você vai ver Que a tua humanidade Continua latente E a ansiedade Vai acontecer A preocupação Ela vai acontecer Só que No relacionamento com ele Na vida com ele Você vai perceber Que é como um pássaro Ele pode até Sobrevoar a sua cabeça Mas não vai fazer ninho não Porque na minha cabeça No meu coração Não é lugar para ansiedade Morar E nem ficar Por isso O relacionamento com Jesus É importante Aí ele diz Para a gente o seguinte Em Mateus capítulo 6 Versículos 20 e 7 a 30 Ele nos diz assim Quem de vocês Por mais que se preocupe Pode acrescentar Uma hora Que seja A sua vida Nenhuma versão Diz Um côvado Essa palavra No original Não tem muito a ver Com estatura Com medida Tem a ver com tempo Então Por mais que você se preocupe Você vai ganhar algum tempo Na tua vida? Não Então por que vocês se preocupam Com roupas Com coisas materiais Jesus está dizendo isso Para você hoje Que está ansioso Que está preocupado Você precisa dele Veja só Ele disse Veja os lírios Veja os lírios dos campos Veja as montanhas Veja os pássaros E aí no caso Ele falando dos lírios Eles não Eles não tecem Eles não fazem Eles não produzem a beleza deles Eles não conseguem Fazer Um trabalho Eles mesmos Contudo O Senhor Diz pra gente Nem Saloão Em toda a sua glória Em todo o seu esplendor Se vestiu Como um deles Então se Deus Então se Deus veste assim A erva do campo Olha só Que hoje Está presente Amanhã É lançada Fora o fogo E que não Trabalhou Para ser belo E nem bonito Mas teve seu tempo Sua duração Ele não vai vestir você Ele não vai cuidar de você É isso que o Senhor Jesus Nos chama A atenção agora Para a gente perceber Que se você está ansiosa Se você está preocupada Confia nele Deixa ele No relacionamento Com você Fazer do seu Do seu interior Mais fortalecido Mais convicto Dessa verdade A lidar com a preocupação Dessa forma Peraí Não vai adiantar nada Essa preocupação Então eu vou ficar Remoendo aqui Ela por quê? Não Eu tenho autoridade De Jesus Para banir Essa preocupação E esse estado Do meu interior Porque eu sei Porque sei Confio Porque confio Que o meu Salvador existe Eu preciso dele E eu conto com ele Porque eu vivo com ele Eu tenho um relacionamento Com ele Outro versículo Que eu acho lindo E recomendo que você leia Romanos 8 É maravilhoso Leia numa versão Mais facilitadora Para você E Paulo faz essa pergunta Aquele que não poupou O seu próprio filho Ele deu Deu melhor Para todos nós E entregou Por todos nós Como não nos dará Com ele E de graça Olha aí O esforço foi dele Ele que pagou o preço Como não nos dará Com ele De graça todas as coisas A cura que você precisa A segurança que você precisa O descanso que você precisa Dessa ansiedade Está em Jesus Se ele já te deu Se Deus já te deu O próprio Jesus Não vai te dar o resto Aquele que começou A boa obra na tua vida Não vai continuar Claro que vai Quem precisa de Jesus 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 É para quem Está angustiado Olha só Para você ver Que na palavra Tem resposta para tudo Tem Jesus Ele é o supridor De qualquer situação Então você precisa dele Em todo tempo Em toda hora Jesus é para aquele Que está angustiado E a angústia Ela gera Uma precipitação Muito 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 séria Você É Se precipita Porque quer se livrar Daquele mal estar Angustiante dentro de você Jesus Ele é aquele que te acolhe Nessa hora E Para que você veja Inclusive na nossa oração Hoje Inclusive no nosso movimento Aqui durante a semana A gente está vendo Todos esses versículos Que falam sobre Quem precisa de Jesus Jesus Você que está nessa hora De angústia Você inclusive Pode orar Esse texto Que a gente já orou Mas olha só Que está aí no vídeo Para você ver São dois textos Que falam Sobre aquele Que está angustiado É exatamente Aquele que precisa De Jesus O Senhor é bom Nessa hora Da sua angústia Ele é o teu Refúgio Nesse tempo Ele te protege Porque você Confia nele No Salmo 120 O versículo 1º O salmista Diz o seguinte Nós também Podemos fazer uso Desse clamor Eu clamo ao Senhor Eu falo com Ele Na minha angústia Nessa hora Terrível Avassaladora E Ele Não me deixa No vácuo Ele me responde Jesus É para quem Está angustiado Jesus também É para quem Está Sozinho Para quem Está sozinho Porque se decepcionou Com as pessoas Porque se fragilizou Pela rejeição Das pessoas Sabe É É É uma artimanha Muito séria É Do mal Te colocar No isolamento É Quando nós estamos Fragilizados A gente tem a tendência A estar o tempo todo Fazendo A falha do outro Ficar em evidência E aí Deixar a falha do outro Em evidência Significa dizer Que Eu estou Enfraquecido As vezes você pensa Que a culpa é do outro Mas espera aí Pensa um pouquinho Será que não é O nosso coração Que está enfraquecido Porque quando Jesus Nos fortalece Com a suficiência Dele Porque Jesus É suficiente Ele é aquele Que vai superar Todas as expectativas Ele é aquele Que é fiel Ele é aquele Que você precisa Ele é o amor Que vai realmente Preencher Te sustentar Por mais que O outro Seja carinhoso O outro Seja amoroso Aquele amor Daquela pessoa Nunca vai ser o suficiente Como o amor de Deus Para você As pessoas Por mais maravilhosas Que sejam Em algum momento Elas vão falhar Elas vão ser Insuficientes Mas a suficiência De Jesus Supre você E como eu já disse Aqui Ela te dá Uma forma De olhar Para a suficiência Do outro E ter consideração E pegar leve Com o outro Não Não colocar No outro Uma expectativa Que ele seja Incapaz De cumprir Porque muitas vezes É isso que está Te deixando isolado Sozinho Sabe Você coloca Nas pessoas Um padrão Elevadíssimo E elas Vão sempre falhar Agora A boa notícia É que Jesus Não falha E você precisa Dele Quando você olhar Para as pessoas Olha Pelo parâmetro De Jesus Porque isso Porque isso vai Te deixar Mais suave Na avaliação Considera A partir das considerações Que Jesus Coloca no teu coração Porque Ele é que Sempre será Tudo O suficiente Então Ele é para você Que está sozinho Porque Ele é para você Que está sozinho Porque Ele é para você Que está sozinho Porque Acha que todo mundo Vai te ferir Mas Ele não vai te ferir Porque Ele é aquele Que vai cuidar Que a tua visão Se aperfeiçoe Para que você Olhe para os outros E volte ao convívio E volte à comunhão De uma forma Menos exigente Mais amorosa Mais compassiva Então O versículo Que está na tela É para quem Está sozinho Deus Dá um lar Para você Que está solitária Que está solitário E Ele te liberta Ele te liberta Para você viver A prosperidade Da comunhão Agora Se você endureceu O seu coração Você vai viver Em terra árida Em Mateus No capítulo 28 Versículo 20 A parte B Desse versículo Jesus Ele disse o seguinte Olha Você não vai ficar sozinho não Porque eu vou estar com você Sempre Estarei sempre Ah eu vou estar só de vez em quando Quando eu não estiver com prisão de ventre Não Jesus não tem isso não Ele sempre vai estar com você Até o fim É As pessoas Elas ficam mal-humoradas Elas ficam indispostas Elas ficam indiferentes Jesus Fica com a gente Até o fim Você não está sozinho Porque você já está com Ele Quem precisa de Jesus Jesus É Cura Para quem Sofre De qualquer De qualquer doença Essa doença Do interior Essa doença física Essa doença Que ocupa O teu interior De uma forma que você Não consegue identificar fisicamente Porque não está no físico Você já fez o exame Você já fez Tudo que tinha que fazer E não está no físico Está aqui dentro Uma dor A dor da mágoa A dor da ausência Do perdão A dor da indiferença E a dor da murmuração E você está doente E isso muitas vezes Vem e chega ao corpo Mas muitas vezes não Mas Jesus É tanto para esse tipo de doença Que muitas vezes Não existe um remédio químico Para isso Jesus Jesus é tanto para essas doenças Quanto para aquelas Que estão visíveis No seu corpo Qualquer doença Ele é a cura Deixa eu lhe dizer Muitas vezes A gente faz um tratamento E não é errado Fazer tratamento Não Eu considero Muito válido Deus Ele nos enviou Médicos Ele nos deu possibilidade Dos homens estudarem Nós temos a medicina A psicologia A psiquiatria São áreas abençoadas Em nosso favor Agora A nossa fé tem que estar Em Jesus Para fazer qualquer tratamento Então Quando você tomar uma medicação Já toma sim Senhor eu te agradeço Porque Essa medicação Ela vai funcionar Porque o Senhor Vai estar Abençoando essa medicação No meu organismo Sabe Ele é a tua cura Durante o tratamento Pós tratamento Ele é a tua cura Você precisa dele Então Hoje Se dispõe a essa verdade A essa revelação Não Eu só acredito no médico Eu só acredito Se eu tomar o remédio Peraí Isso tudo pode falhar Mas ele não falha Ele é a cura Lá da origem Se A pressão Alta A pressão Que está desorganizada Ela começou Numa mágoa Ele vai lá na mágoa E cura a mágoa E aí a consequência É que a pressão arterial Se organiza O versículo está no vídeo E eu separei Vários versículos Porque Jesus é a cura Para quem Está sofrendo De qualquer doença O primeiro versículo Ele faz referência também A Mateus capítulo 9 Versículo 35 Você também vê em Marcos capítulo 1 Versículo 39 Você também vê em Lucas capítulo 4 Versículo 40 Quando Jesus ele andava Ele Nesse versículo de Mateus 4 Dos versículos 23 e 24 Jesus ele andava por toda parte E aí a referência é a Galileia Nos versículos que eu citei Ele andava ensinando Porque a palavra cura Falando da Boas Novas Porque a Boas Novas Ela cura a origem do problema A Boas Novas do reino E ele curava todas Não tinha enfermidade Que ele não curasse Todas as enfermidades E doenças entre o povo Essa notícia se espalhou Por todo lugar A referência aí É da Síria E o povo Lhe trouxe todos os que sofriam Olha só Vários males E tormentos Endemoniados Os loucos Olha o louco Está vendo Pensa que a loucura É só de hoje A loucura que está lá atrás Os paralíticos E ele os curou Jesus cura toda sorte de doença Toda sorte de doença É por isso que nesses textos Que eu disse de Mateus 9,35 Marcos 1,39 Lucas 4,40 Todos os outros Dizem a mesma coisa Que Jesus curava Ele andava e curava Toda sorte de doença Ele é Aquele que vai na origem Da sua enfermidade Para te curar agora E eu creio Porque se é esse O motivo pelo qual você se aproxima de Jesus Para viver um relacionamento com ele A partir dessa cura Faz esse movimento Nesse momento Olha só Está no vídeo para você ver Isaías 53 Os versículos 4 e 5 Certamente Ele tomou Olha Isaías escreveu isso Muito antes de Jesus E ele Cita o verbo aí Está citado como se fosse no passado Mas Jesus nem estava lá Naquele presente de Isaías Mas ele já colocou pela fé Isso realizado dessa forma Ele tomou sobre si As nossas enfermidades E levou As nossas doenças Como? Se Jesus não estava nem lá na época de Isaías Ele coloca no passado Uma coisa que ainda ia acontecer no futuro Contudo Nós o consideramos castigados por Deus Castigado por Deus E por Deus atingido e afligido A gente pensou que a culpa era dele Não Era nossa Ele levou tudo Mas ele foi transpassado Por causa das nossas transgressões E esmagado Por causa das nossas iniquidades O castigo que hoje Nos traz a paz Que hoje Você está vivendo A paz Estava sobre ele O castigo que nos trouxe a paz Estava sobre ele E pelas suas pisaduras Fomos curados Fomos no passado Você já está curada Você crê nisso? Você crê nesse movimento De Jesus a teu favor? Eu vou citar mais um versículo Apóstolo Pedro Capítulo 2 A primeira carta que Pedro escreve Capítulo 2 Ele mesmo levou em seu corpo Os nossos pecados Sabe a origem da doença No teu físico? Ele levou A fim de que morrêssemos Para os pecados Para que você hoje Fosse sarada completamente Para viver uma posição nova Diante de Jesus E diante de todos Que estão ao seu redor Por suas feridas Vocês foram Está no passado Curados Quando você está ouvindo Essa palavra Sabe a doença Que você nem sabe que tem? Eu creio Sabe? Você nem fez o exame Você nem sabe que está doente Mas nessa hora Essa palavra Vai aí na tua célula E cura o teu corpo Antes de qualquer exame Constatar qualquer coisa Você crê nisso? Você precisa de Jesus Para viver a cura constante E todo o tempo na tua vida Não precisa estar doente Constatado Para receber Jesus Como a sua cura Você pode receber Jesus Agora dizendo Eu sei Porque sei Que cada parte do meu corpo Está abençoado Com a provisão Com a provisão de cura Do meu Salvador Eu não preciso estar Constatando enfermidade Nenhuma Para já assumir A minha posição De curada Curada no meu interior Curada no meu físico Você precisa de Jesus assim? Jesus também É para quem precisa De direção Chega de confusão Batalha solitária Que te deixava Em confusão Já era Já passou Nunca mais batalha solitária Jesus é aquele Que vai te dirigir Pelo caminho Que você deve andar Por isso que o salmista No salmo 23 Ele diz exatamente Essas palavras De revelação Para a gente Versículos De 1 a 4 Do salmo 23 O Senhor É o meu pastor É aquele que cuida É aquele que está comigo De nada terei falta Não preciso de mais nada Se eu tenho Jesus Todas as coisas Vão ser acrescentadas Em verdes pastagens Me faz repousar Aí fazendo uma analogia Uma associação com o rebanho Ele leva você Para o lugar certo Onde você pode Ficar segura E descansar E te conduz Em águas tranquilas Não turbulentas Não turvas Não contaminadas Ele quer que você Viva Essa direção dele Para viver O que ele preparou Para você Águas tranquilas Ele restaura o vigor O teu vigor O teu ânimo Porque você não vai ficar Atarantado Andando como quem está Num labirinto Você está vivendo A direção do pai Portanto tem vigor restaurado Ele te guia Por veredas da justiça Caminhos certos Por amor do nome dele Mesmo que você Em algum momento Esteja num vale De trevas De morte Você não precisa Temer perigo algum Porque ele está Com você A vara dele Que é instrumento De autoridade E o cajado Que é instrumento De apoio Vão proteger você Você crê nisso? Eu creio Outro texto Voltando a carta Que Pedro escreve Pedro fala o seguinte Da primeira carta Capítulo 2 Versículo 25 Pois vocês Eram como ovelhas Desgarradas Não havia direção Orientação Mas agora não Agora você está Na direção certa Porque você Se rendeu Você disse Jesus Tu és o meu salvador Tu é aquele que cuida De mim O meu pastor E bispo aí Está falando de Administrador Ou seja Gerenciador Das suas emoções Da sua alma Aquele que não deixa Você perdido Na confusão Das suas emoções Mas não Ele tem direção Na sua vida Para a sua vida Jesus também É para quem quer viver Plenitude Completude Não uma vida fragmentada Sabe Partida Cendida Uma vida Toda em pedaços Ele é para você Que quer ter vida plena Completa Porque ele é o completo Jesus É completo Jesus é completo Ele é inteiro E ele Quer que você Tenha Essa Completude Com ele Sabe Uma pessoa fragmentada É uma pessoa Que ela está dividida O tempo todo A dúvida É Assim Algo gritante Nessa pessoa Ela o tempo todo Está em dúvida Ela o tempo todo Não sabe O que Se vai para lá Se vem para cá Eu fico aqui nessa igreja Eu saio dessa igreja Eu dou Não, eu não dou Eu penso isso Não, eu deixo de pensar isso Aquela pessoa cendida Dividida Ora diz que vai fazer uma coisa Ora vai para trás É uma pessoa Sem absoluta inteireza Ela não consegue ser completa Ela está o tempo todo Dividida Fragmentada Ou porque Aconteceu da vida Levá-la a esse ponto Ou porque ela se entregou A tudo e a todos E está completamente Dilacerada Dividida Quebrada Mas olha Esse quebrado aí Não é um quebrado Do quebrantamento Da Daquela pessoa Que está com o coração Totalmente Colocado em Jesus Porque não há nada mais inteiro Do que um coração Quebrantado Estou falando de uma pessoa Completamente Sem essa realidade De Jesus Como suficiente Porque a insatisfação Predomina na vida De quem está Fragmentado E portanto Fragilizado Mas Jesus Ele está aqui hoje Eu sei Eu creio Que ele está agora Te dizendo o seguinte Chega de viver uma vida assim Toda esfacelada Como se você estivesse Em pedacinhos Ele é aquele Que vai suprir Toda a tua necessidade Ele é aquele Que é suficiente Para tornar a tua vida Mais completa Mais inteira Você crê nisso? O texto É a nossa oração Todavia Deus Que é rico Em misericórdia E por isso Nós te agradecemos Senhor Pelo teu grande amor Com o que nos amou Nos deu uma vida inteira Completa Contigo Jesus Nós estávamos Quebrados Mortos Despedaçados Pelas nossas transgressões Que nos Cindiu Nos esfacelou Mas pela tua graça Nós Fomos salvos Regenerados Vivificados Novas criaturas Somos por ti Jesus E tu nos Ressuscitou Com Cristo Deus E Isso Nos fez assentar Num lugar Que nós não tínhamos Direitos Jesus Em lugares Celestiais Nós te agradecemos Jesus Porque Nós estávamos Sem nada Quando não Havia A tua vida Em nós Mas agora Nós temos a ti Que é tudo Não tínhamos nada Estávamos Na região Das sombras Da morte Tu nos transportou Para uma vida Uma vida contigo E nós cremos Senhor Que tu é aquele Que vai fazer De novo Se esse coração Agora Se entrega A ti E se rende A ti Dizendo Jesus Eu te quero Como meu salvador E meu senhor Eu sei que tu Agora faz de novo Esse espírito E dá uma nova vida Inteira Completa Porque tu é suficiente Para fazer Tudo completo Na nossa vida Nós te agradecemos Porque tu nos dá Tudo o que precisamos A cura A direção A paz O descanso Tu és tudo O que precisamos Jesus E nós Precisamos De ti Do relacionamento Contigo E nós Sabemos que isso acontece Agora E te agradecemos Amém Amém A glória da segunda casa Será maior que a da primeira Jesus vai dar em dobro O que você perdeu É só acreditar Que o nome santo de Jesus É poderoso pra fazer muito mais Muito mais do que pedimos Muito mais do que pensamos Jesus Cristo neste nome a poder Muito mais do que esperamos Muito mais do que pensamos O nome de Jesus É poderoso pra fazer muito mais Não está tudo acabado É só o início de uma história A chave da vitória Está em tuas mãos É só acreditar Que o nome santo de Jesus É poderoso pra fazer muito mais Muito mais do que pedimos Muito mais do que pensamos Jesus Cristo neste nome a poder Muito mais do que esperamos Muito mais do que esperamos Muito mais do que acreditar Muito mais do que esperamos Muito mais do que esperamos Muito mais do que esperamos O nome de Jesus É poderoso pra fazer muito mais Louvor Jesus Louvor Jesus faz muito mais Do CD Prosperarei Do nosso querido Marcelo Nascimento Agora pastor Ronaldo Nós temos alguns nomes Pra nossa oração Não é isso? Isso Graças a Deus aqui Dúcia, Célia, Júciara Norma, Ana Paula Carmen João Cláudio, Emerson Pessoas anônimas também Eu tenho algumas pessoas Crendo no Senhor Jesus Eu tenho algumas pessoas também Que eu tenho o nome delas Aqui Não vou citar Porque elas me pediram Pelo meu Face Enfim Pra não citar A gente não O objetivo não é esse A gente não precisa nem citar nome A gente vai orar com você Ok? Vamos lá pastor Pai amado Eterno Deus Em nome de Jesus Senhor Pai querido Diante da tua palavra Que nesse dia aqui Foi anunciado Foi pregado Foi ensinado Senhor De que tu és Pai amado O centro De tudo Senhor De que nós dependemos De ti Em todas as áreas da vida Pai Há muitas vidas aqui Senhor Áreas familiares Financeira Questão de saúde Pai Relacionamento Nos casamentos Ó Deus Pai amado Causas judiciais Ó Deus Querido Tu és a provisão De todas essas áreas Senhor Pai amado Em nome de Jesus Te pedimos Senhor Por essas vidas E juntamente com elas Senhor Porque tu estás lá Nesse lar Nessa casa agora Nesse leito de hospital Também Tu estás onde elas estão Senhor Tocando nos seus corações Nas suas vidas Ó Pai querido Pai amado Pai amado Para elas entenderem Senhor amado Que esse momento Que estão passando Está sendo só um instrumento Para que o Senhor Manifeste o teu poder Tua graça Tua glória Senhor Em nome de Jesus Te pedimos Pai Te suplicamos Senhor Por essas vidas Pai querido Já te agradecendo Porque tu és fiel Tu és grande Senhor E que todas essas vidas Ó Pai amado Possam a cada dia Ter um coração grato a ti Senhor Se a chegar mais e mais perto de ti Pai independente das situações Das circunstâncias Que estão passando Tu és o refúgio A fortaleza Senhor Desses lares Dessas casas Ó Pai amado Ainda que em meio Angústia e tribulação Tu és o refúgio E fortaleza Socorro bem presente Senhor Tu estás junto Tu estás do lado deles Ó Pai amado Em nome de Jesus Te pedimos Senhor Te agradecemos Te louvamos Pai Nesse dia Mais uma vez Amém Senhor Amém E assim Crendo Naquele que tudo pode Verdade Vamos para o intervalo Olha eu quero Aqui fortalecer Eu pastor Ronaldo Queremos fortalecer O seu coração aqui Em Jesus A mensagem Que te fortalece É Jesus O centro É Jesus As vezes você está Ouvindo É Ah esse ano Tem que ser o ano De Pedro De Barnabé De Moisés De Abraão De José Esse ano Esse ano Esse ano é de Jesus Esse ano É o ano Que Jesus É o centro Toda mensagem Toda palavra Tem que Ele ser o centro Porque ele É aquele que te cura Ele é aquele que te liberta Ele é aquele que trabalha Na tua vida O ministério da reconciliação Como Paulo fala Na palavra E o ministério da reconciliação O ministério da mudança Jesus é a grande mudança É a grande transformação Nas nossas vidas Então se apega no Senhor Jesus Faz dele o foco Da tua fé Vamos terminar esse programa Fazendo mais um movimento de oração Pastor Ronaldo Pai nós te agradecemos Por tudo aquilo que o Senhor fez hoje Na vida de cada pessoa Na vida de cada querido e amada Que hoje Senhor De alguma forma está aí orando No seu vídeo Na internet Seja onde for Senhor Nós te agradecemos Porque o Senhor É aquele Que pode todas as coisas Nós precisamos é de ti Senhor De viver contigo Uma história De vida De relacionamento Senhor Nós cremos Que tudo mais Vai ser acrescentado A partir de ti Senhor Tudo vai funcionar E a partir de ti Tu é o princípio Tu é o centro Tu é o que move Todas as coisas Na nossa vida Sabe Jesus Se hoje a resposta For não Nós vamos acreditar Que é livramento teu Se hoje a resposta For sim Nós vamos acreditar Que é para prosseguir Jesus Então A resposta A palavra Não está A palavra final Não está na boca De ninguém De nenhum ser humano Está na tua boca Senhor Seja sim ou seja não Nós vamos continuar crendo Que é de ti Que vem a resposta Te agradecemos Jesus Amém Deus é contigo Ele é fiel Olha pra Ele Coloca o teu olhar Nele E aí você vai conseguir Olhar tudo ao teu redor Da forma Fica com Jesus Fica com Jesus E aí E aí E aí